Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Continuando o nosso projeto Raízes, veremos hoje Marcos capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 56. O título seria, o Senhor Jesus anda por cima do mar. Então vamos lá. O Senhor Jesus, ele tinha primeiro ido ao monte orar, né? E depois ele estava sozinho em terra. Versículo 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Os discípulos se fatigando, se cansando de remar, e o Senhor Jesus andando sobre o mar. Olha que maravilha. Versículo 49. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhes, tem de bom ânimo. Sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquetou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Ele é um Deus grande, muito poderoso. Então nós aprendemos aqui, que às vezes podemos até estar em apuros. Mas, o nosso milagre pode chegar, e devemos ter cuidado para não achar que é um fantasma. De repente, o que parece ser um fantasma, o que parece trazer um certo temor, um certo medo, até um certo desânimo, sei lá, algum sentido de perigo, pode ser o nosso próprio milagre. Aleluia! Porque os discípulos não esperavam ver o Senhor Jesus vindo, caminhando sobre o mar. Por isso se assustaram. E o Senhor Jesus estava ali. E quando o Senhor Jesus chegou, houve já aquela paz, a tempestade parou, houve a calmaria. Aleluia! Então, onde o Senhor Jesus está, nós temos, eu creio, a bênção nesse lugar. Continuando aqui, versículo 51. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos. Logo agora, caminhão. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos que lhe tocavam, saravam, aleluia, glórias a Deus, Deus é poderoso, o Senhor Jesus é poderosíssimo. A gente tem contemplado aqui no nosso projeto Raízes, que uma das coisas que o Senhor fez, grande, não, perdão, o Senhor Jesus fez muitas vezes, que tem muitos testemunhos na Bíblia Sagrada, foi curar os enfermos, foi sarar os enfermos. Onde eles estavam, a multidão corria pra estar junto, né? Como nós lemos aqui mais uma vez, e o povo rogava que apenas deixasse tocar na orla da sua veste. E todos, não foi só um, nem dois, nem três, todos que lhe tocavam, saravam. Então, se é a cura que precisamos, se é ficar sarados, há um segredo, há uma chave aqui, tocar no Senhor Jesus. Então, a gente, quando a gente busca, a gente encontra, né? A palavra de Deus diz que todo aquele que busca, acha. Todo que baixa, aporta, se abre. E todo que pede, recebe. Então, chegamos ao Senhor Jesus, né? Apresentamos a Ele a nossa cura, o que precisa ser curado, se for preciso, porque Ele é poderoso pra curar alma, físico, espírito e o que quer que seja. Aleluia! Basta apenas tocar nele. Oh, Deus maravilhoso! E como que a gente toca em quem nós não vemos pela fé? Em oração, em busca e crendo que Ele é poderoso, que Ele vive, Ele ressuscitou ao terceiro dia, pra que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Então, nós terminamos aqui nosso projeto Raíris. Te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais! Fica com Deus. Pai! Pai!